Olá, eu sou a Vandinha. Lembram de mim? Eu estou me preparando para mais um dia de trabalho. Vou ficar com a Gabi e Pietro enquanto o pai deles está trabalhando. Mas antes, vou preparar a minha maquiagem. Já sei! Vou fazer uma skincare. É sempre bom tratar a pele antes de fazer a maquiagem. Tem uma máscara de skincare aqui. Vou colocar. Gabi, Pietro, hoje o papai vai precisar trabalhar mais um pouquinho. Ah, papai! Tudo bem, papai. A gente entende que você precisa trabalhar. É, papai. Mas quando terminar, você pode brincar com a gente? Mas é claro, crianças. O papai combinou com a agência de babás e eles ficaram de enviar a Vandinha para ficar com vocês. O quê? A Vandinha de novo? Não, papai. Ela é assustadora. Hã? O que é isso, crianças? A gente não pode julgar as pessoas pelas aparências. Papai já ensinou isso para vocês. E depois, ela cuidou muito bem de vocês. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho dela. É verdade, papai. E daqui a pouco, ela está chegando. Tá bom, papai. Ah, como é bom cuidar da pele. Agora é a hora da máscara. Prontinho. Alô, Vandinha falando. Em que posso ajudar? Alô, Vandinha. Aqui é o Pablo. O papai da Gabi e do Pietro. A agência me deu o seu número caso precisasse ligar. Sim, senhor Pablo. O que o senhor precisa? Vandinha, sabe o que é? Preciso que você chegue um pouquinho mais cedo aqui. É porque eu teria uma reunião antes da hora que combinamos. Sem problema, senhor Pablo. Eu chego cedo. Ah, Vandinha, que bom. Muito obrigado. Tá bom. Já estou indo. Ok. Ah, não. Já estou atrasada. Preciso pegar minha bolsa e correr. Quem será? Olá, Gabi e Pietro. Cheguei mais cedo para ficar com vocês. O quê? Calma, criança. Sou eu, Vandinha. Vim cuidar de vocês hoje. Gabi, o monstro veio ficar com a gente? O Pietro, isso não pode ser verdade. Vamos sair daqui. Ai, socorro, monstro. Calma, crianças. Sou eu, Vandinha. Crianças, sou eu, Vandinha. Crianças, esperem. Sou eu, Vandinha. É porque eu coloquei a máscara de skincare e eu esqueci de tirar. Porque ela ainda está fazendo efeito. Pietro, esse monstro também fala inglês. Eu não acredito nisso, Gabi. Vamos sair daqui. Crianças, eu não sou um monstro. É apenas uma máscara de skincare. Que que é? Crianças! Pietro, espera. Será que essa é a babá que o papai falou? Eu não acredito nisso não, Gabi. É verdade, Pietro. A gente precisa se esconder desse monstro. Sim, Gabi. Mas onde nós vamos se esconder? Tive uma ideia, Pietro. Eu vou por aqui e você vai por ali. Tchau! Gabi, Pietro. Venham cá, crianças. Sou eu, a Vandinha. Eu não sou um monstro. Já sei. Vou me esconder aqui. Já sei. Aqui é um bom esconderijo. Gabi, Pietro. Cadê vocês? Crianças, eu quero falar com vocês. Pietro, Gabi. Gente, vocês viram onde eles estão? Pietro, Gabi. Porta trancada. Será que eles estão aqui? Já sei. Tem alguém ali? Não, não tem, não. Ah, te achei. Ah, o monstro quer me pegar. Não, Gabi. Eu não sou um monstro. É apenas a minha skincare fazendo efeito. Pietro, ah, as crianças não estão me reconhecendo. Logo eu que fui uma babá tão boa. Ah, o monstro. Pietro, você precisa entender que eu não sou um monstro. Eu vim aqui para ficar com vocês. Essa porta tem que ir embora. Pietro, espera, Pietro. Deixa eu parar com você. É, eu sou a Bandinha. Olha para mim, Pietro. Ué, Pietro. Hum, já sei. O papai não deve ter começado a reunião ainda. E ele pode me ajudar a explicar as crianças. Oi, senhor Pablo. Sou eu, a Bandinha. Oi, Bandinha. Tudo bom? Só estou um pouquinho ocupado. E o que eu estou trabalhando? É que eu queria pedir sua ajuda com as crianças. Eles não estão me ouvindo. Eu vou conversar com eles. Pode ficar tranquilo, Bandinha. Eles vão te obedecer também. Sabe o que é? Eles estão achando que eu sou um monstro. Hã? Um monstro? Hã? Um monstro de verdade. Socorro, crianças. Senhor Pablo. Ah, eu não acredito. Mais um? Senhor Pablo, eu não sou um monstro. Eu sou a Bandinha. Hã? Bandinha? Ah, o monstro pegou a Bandinha. Socorro. Crianças, que bom que eu achei vocês. Está tudo bem? Nossa, eu descubro que tem um monstro de Deus em nossa casa. Papai, a gente já sabia. Por isso, nós estamos escondidos. Sim, papai. Também estamos com muito medo. Calma, crianças. Eu tenho uma ideia. A ideia é, ó... Então, vamos botar o nosso plano em ação. Valeu! Bandinha! Bandinha! Bandinha, cadê você? Gabi, Pietro, a gente vai colocar o nosso plano em ação, hein? A gente vai esperar ela dormir para a gente poder atacar. Bandinha, cadê você? Gabi, Pietro, eu estou ouvindo vocês, mas eu estou tão cansada. Não vou procurar mais. Não vou procurar mais. Vou ficar sentada aqui e descansar um pouquinho. Gabi, Pietro? Pai, eles não apareceram. Vou continuar tirando o cochilo. Gabi, Pietro, chegou a hora de colocar o nosso plano em prática. Vamos! Ah! Assustamos o monstro! Ah! Ai, vocês destruíram a minha skin care Oi, Bandinha Oh, não Ah, claro que sou eu Eu estava tentando avisar vocês o tempo todo Mas vocês só me chamavam de monstro, de monstro Ah, Bandinha, nos desculpe A gente realmente não sabia que era você Me perdoe, Bandinha Tá bom, crianças Crianças, monstros não existem E nós não podemos ficar assustando as pessoas por aí Verdade, pessoal Isso daí foi tudo uma brincadeira Vamos atirar na Gabi, Pietro Vamos Ai, ai, Pietro, você me acertou Gabi, dessa vez você não escapa Gabi, pode ficar paradinha que eu vou pegar você Ai, gente, agora eu preciso beber água Eu vou lá pedir o papai Traz pra mim, por favor Tá bom, Pietro E você, Carol Você quer água também? Quero sim, Gabi Traz pra mim, por favor Hã? Nossa Que espinha enorme é essa? Preciso de alguma coisa pra evitar que ela cresça ainda mais Hum, já sei A mamãe tem muitos cremes de beleza pra pele E um deles deve ser muito bom pra remover espinhas Hum, deixa eu ver se é esse aqui Oh, oh Esse aqui é pra cabelo Água micelar Será que água micelar é bom pra remover espinhas? Ah, deve ser esse aqui, ó Tem até um foguinho aqui, ó Esse com certeza é pra remover espinhas Eu vou começar por ele Agora sim Ué Ficou tudo preto Ué E agora? Será que é assim mesmo? Ah, deve ser, né? Porque já que o pó de esmerar preto Então Acho que ia ser os melhores pra remover espinhas Ai Agora sim Vou continuar trabalhando Enquanto esse creme faz efeito, né? Papai, papai Eu quero água Gabi, só um instantinho que eu tô ocupado Papai, eu quero água Papai Gabi, eu tô ocupado Só um minutinho Papai, papai Eu quero água Papai O que que foi, Gabi? Ah, o monstro Ah, o monstro da cara preta Ah Não, filha É o papai, sou eu Ah, Gabi Não, é o monstro da cara preta Gabi, sou eu, papai, Gabi Pera aí Que isso? Não Não, Gabi, sou eu, papai Pera aí Ah, papai, não Você é o monstro da cara preta Gabi, que monstro da cara preta nada, Gabi Sou eu, vim cá Fala pra você rapidinho, Gabi Acorra Gente, eu não sou o monstro da cara preta, não Vem aqui, Gabi Ah, o monstro da cara preta Gabi, é o papai, Gabi Que isso? Não é o monstro da cara preta, não Ai, meu Deus Esse monstro, Lizeno Que é o meu pai Ah Carol Pietro Socorro Gabi Eu já tava me perguntando Por que você demorou tanto O que aconteceu? Carol Carol Tem um monstro lá dentro Falando que é meu pai Você precisa me ajudar Eu tô com muito medo Monstro? Eu tenho pavor de monstro Ai E agora? Tive uma ideia Vamos nos esconder Você vai por ali E eu vou por aqui Já sei Achei um esconderijo Gabi Gabi Poxa E agora? Ela tá achando que eu sou um monstro da cara preta Ah, eu tive uma ideia Eu vou encontrar a Gabi E vou poder explicar tudo Tem alguém aí? Não Não tem não Ahá Te achei Ah O monstro da cara preta me achou Não, Gabi É o papai Gabi É o papai, Gabi Socorro Ele quer me pegar Não, Gabi É o papai Ah, Gabi É o papai Eu só tô fazendo tratamento de pele Poxa Eu preciso encontrar o Pietro Pra onde é que ele foi? Eu não sou um monstro da cara preta Hã? Carol? Ah, você é um monstro Socorro Socorro Não, Carol Você precisa me ajudar, Carol Eu não sou um monstro da cara preta, não Ah, socorro Socorro Carol, só eu Ai Nossa, essa eu consegui desviar, hein, Carol Pera aí Dessa vez você mal escapa Gabi, Gabi O monstro também tá me seguindo E agora? Meninas, o que vocês estão fazendo? Vamos brincar de a minha O que foi, meninas? Pietro, tem um monstro da cara preta Perseguindo a gente É verdade, Pietro Como assim, meninas? Que monstro? É verdade, meninas Tem um monstro da cara preta ali Crianças, cadê vocês? Eu não sou um monstro da cara preta, não Só tô fazendo tratamento de pele, crianças Cadê vocês, hein? Gente, eu tenho um plano Pra pegar esse monstro Crianças, cadê vocês? É o papai Carol, Pietro Gabi Gente, eu só tô fazendo tratamento aqui da minha pele Cadê vocês? Eu não sou um monstro Gente, cadê essas crianças? Nossa Eu tô escutando a voz É o seu monstro Ah, crianças Vocês me derrubaram na piscina Eu não falei que era o pai de vocês Oh, não Era o papai Ai, eu acho que nós estamos encrencados Papai, a gente não sabia Desculpa, gente Desculpa, tio Claro, crianças Mas olha só, Gabi e Pietro Vocês vão ficar de castigo Carol, vou falar com a sua mãe Vem, pai Vem, pai A gente te ajuda Obrigado, crianças Então, pessoal Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo E também vai lá no canal da Carol Gatinha das Artes Galera Se inscreve no canal Ativa o sininho E até O próximo vídeo Valeu, pessoal Tchau, tchau